E vieram especialmente pra dançar a Chikungunha aqui. Gostei! Vocês vão mandar abraço aqui hoje? Sim! Então vamos lá! Obrigado pela presença! Com vocês, Playboy do Boné, Chikungunha e as Playbacks! Vai, Betinho nos teclados! Mosquito perigoso! Aê, mosquito perigoso! Vamos lá, Betinho! Vai lá, banarinha! Eba, Mariana! Aê! O mosquito perigoso, Chikungunha e a zika Ele gosta de água limpa e na suja também fica Se você não tomar cuidado, um dia ele te pica E daí sua família, todos eles se complica Chikungunha, Chikungunha, Chikungunha e a zika Se você não tomar cuidado, você vai e ela fica Vamos ter cuidado com a zika Porque a zika mata, hein? Chikungunha também Chikungunha mata Aê, balarina! As balarinhas do Playboy! Dança a balarina! Dança a balarina! Um mosquito perigoso, Chikungunha e a zika E...